e olha aí como é que ficou o suporte de planta aqui ó o peixe tá amarelando mas e como é que ficou aí ó o peixe e sem bom que é bacana né e eu gostei né o suportezinho o peixe tá amarelando mas tá amarelando mas assim como é que? né o peixe tá amarelando mas o pensar não é o pessoal ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar as cordinhas aqui. Vamos acompanhar como vai ser. Vamos lá. 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 Vamos lá.